Música Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo a gente vai continuar falando sobre o período da era messiânica e vamos estar falando especificamente sobre a paz e a harmonia universal que esse período vai trazer. Lógico, com a vinda do nosso Messias, Mashiach e Yeshua no final da grande tribulação, onde vai ser iniciado o período da era messiânica. Pois bem, vamos começar. A consciência e o conhecimento de Deus removerão as disposições das mentes estreitas que provocam as lutas e a guerra. Será uma era de paz e harmonia na terra sagrada e no mundo inteiro. Isaías 2.4 e Miquéias 4.3 falam praticamente a mesma coisa. Eles farão das suas espadas arados e das suas lanças tesouras de podar. As nações não levantarão espadas contra as nações, nem aprenderão mais a guerra. Miquéias capítulo 4, versículo 4. Cada homem ficará sentado sob sua videira e sob sua figueira e ninguém lhes provocará medo. A gente vê, né, irmãos, que os profetas são cirúrgicos nos versos. As palavras deles são palavras claras que estão se referindo ao período da era messiânica. Profeta Oséias capítulo 2, verso 18. Eu quebrarei o arco, a espada e os equipamentos de guerra da terra e os farei repousar em lugar seguro. Profeta Zacarias capítulo 9, verso 10. Essa nova atitude da humanidade também se refletirá no mundo animal. Profeta Isaías capítulo 11, verso 6 e 9. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará com o cabrito. E um bezerro com um filhote de leão e um boi juntos. E uma criança pequena os guiará. A vaca e o urso pastarão. Seus filhotes repousarão juntos. E o leão comerá grama, como o gado. Um bebê brincará sobre a cova de uma víbora. E a criança desmamada colocará sua mão sobre o olho de uma cobra. Eles não danificarão nem destruirão em toda a minha montanha sagrada. Pois a terra estará repleta do conhecimento do eterno. Como as águas cobrem o mar. Profeta Isaías capítulo 65, verso 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos. E o leão comerá grama, como o gado. E a serpente se alimentará de pó. Eles não farão nenhum dano, nem destruirão em toda a minha montanha sagrada. Diz o eterno. Vocês podem ler também Isaías capítulo 60, verso 14. Zacarias capítulo 8, verso 23. Levítico capítulo 25, verso 18 e 19. Levítico capítulo 26, verso 5. Profeta Jeremias capítulo 23, verso 6. Profeta Jeremias capítulo 33, verso 16. Ezequiel capítulo 28, verso 26. E Ezequiel capítulo 34, versículo 25 ao 28. E para finalizar, Joel capítulo 3, verso 17. Xalão irmãos, que o eterno abençoe a todos. Ezequiel capítulo 34, verso 18 e 19.